Eu acho impressionante a preocupação deles com o look. Sim. A gente tá vendo eles acordar. Um segundo antes daquele corte. Eles descabelados, sem nada. E eles estão preocupadaços com o domingo à noite. Isso traz um flashback de Karol com o Kaki. Todo dia ela servia a look, sendo ao vivo ou não. Essa foi a única pessoa que realmente pensou nos looks pra entregar. Porque todo o look dela funcionava muito, ela tava sempre montadíssima. Eu ia logo antes de ir, andando tranquilo, assim, ó. Ela desenhou os looks, inclusive, pra entrar, né. Desenho junto com o Dário, assim. Eu gosto muito dos looks da Amanda também. Ou da Amanda, não. É isso aí! Eu falo, ué, eu gosto de sair pra verdade e sair. Descobretação da Xiu! Não, não. Adoro pijaminha aqui. Eu adoro os pijamas da Amanda. O Edredom! É o Edredom. Os da Aline, eu acho belíssimos os looks dela. Eu também acho. Gosto, belíssimos. Mas é que tudo que ela veste fica bonito, né. Que ela tem um apoio… Ela tem um jeito. Ela é artista, né, gente. E ela é fina, né. É, a produção dela sempre é legal. A postura dela… Aí os looks que ela recebe são bonitos, assim. Porque dizem que eles perguntam de acordo com o gosto da pessoa. Pra montar os looks das festas. Eu ia dar bastante trabalho. Você é chata, que nem a Bruna Grifão. Não, não ia ser chata se vocês acompanharam o meu carrossel, né. Eu dei trabalho, ia ser puxado pra ele. Aí o Rafa não ia dar trabalho nenhum. Eu vou vir de preto, inclusive, todo o programa, agora. Agora que eu vou voltar lá, Rafael. Agora faz sentido, né? Exato, agora que criaram essa imagem sobre mim. Criaram essa persona, né? O que ia ser fazer? Ele é Steve Jobs, ele que ia ser, sabe? Se eu fosse estilista do Big Brother, ele ia botar um monte de roupa colorida pro Rafa, de propósito. Do jeito que ele é chato com a produção, né, a produção era capaz de colocar. Inclusive, gente, falamos aqui na semana passada que a gente queria fazer um gran finale. Estão com vontade ainda? Não, o gran finale vai ser das sete às nove. É isso! Porque tem que vir. E as opções de look, a gente não vai vir de gala pra… Gente, não dá pra comemorar isso, né? Não dá. Não dá pra comemorar isso. E aí, o que vai ser agora? A gente vai vir do quê? A gente vai vir, começa por aí, né? É, a Nathalie já não veio. A Nathalie já não veio. Inclusive, um beijo pra Nathalie, um beijo, amiga. Beijo, Nathalie! Nathalie vive, hoje eu vim aqui de ser uma imagem. Quando eu faltei, ninguém me mandou beijo. Ah, nossa!